Lançado oficialmente aqui no servidor chinês, chegou o Alone. Nesse vídeo a gente vai dar alguns tirinhos aí no Alone. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do NextSang, Say Awake. Esse vídeo, ao contrário de muitos vídeos de invocações aqui do canal, ele não vai ser editado porque tô com um tempinho reduzido aí nesse período da manhã que eu não vi que ele chegou ontem, né? Pensei que ia chegar hoje à noite, nessa quinta-feira, mas enfim, apareceu aqui. Vou botar o vídeo aí pra vocês referente a traduções das suas skills. Eu não fiz, mas eu vi os multiplicadores e parece que tá a mesma coisa. Então temos aqui um banner bem bonitão, como vocês podem ver, o banner dele, bem diferente, gostei. Inclusive, vindo aí o nosso amigão Alone, eu acredito que ele deve fazer o Caim pro Caim sair em julho e talvez fazer ainda mais o Alone pra ele sair em setembro. Como deve ser isso daí? O que vocês teorizam aqui, ó? Novo cenário, daqui a pouco vai chegar um carro aqui, ó. Cadê o carro? Esse aqui é o do... Eu ganhei do evento do... como é que fala? O evento de collab, né? De Speed Drifters. E... cara, gostei do cenário. O que vocês acharam desse cenário novo? Gostei pra caramba aí, ó. A gente... Nossa, isso é hora não de que eu tô querendo gravar vídeo aqui, ó. Não, não vou compartilhar nada não. Ainda mais que eles tão querendo dar ali... Olha lá, ó o carro ali, ó. Chegou a June. E a June dá aquela vazada, velho. Muito show, muito show. O que que é isso aqui? Ah, pra compartilhar. Nem sabia que ficava desse jeito. Aqui, eu não entendi o Alone. Parece que ele... Foi produzida a animação dele na hora que eu cliquei. Lá no banner pra aparecer. Mas a animação dele não está aqui também. Mó estranho. Também não tem a animação dele de entrando, né? De você selecionando o personagem. Então tá sem as animações pra eu mostrar pra vocês. Mas o King, ele postou no vídeo ontem dele. E pra quem não viu, já tá rolando aí os vídeos de vocação do Alone. Que é um vídeo bem bonitão, beleza? Então bora lá dar os meus tiros que eu tenho aqui do Alone. Eu tenho 87. E vamos ver se vai vir coisa boa ou não nesse estilo, né? Do Caim foi bom. Do Caim foi bom, viu? Deixa eu colocar aqui 87. Vou entorrar tudo. Eu vou ganhar 5 gemas de restituição. E depois a gente vê também o tanto de restituição que a gente ganha aqui, né? Lembrando que o contador conseguiu o contador aqui. O Caim eu não peguei, mas o Caim veio muito bom. Aqui quem que eu tô querendo? Uma Pandora, que eu não tenho curandeiro nessa conta. E também tô querendo, acho que é um Minus, ó. Já veio aí, ó. Já veio aí. Name play. Show de bola. Acho que o Minus que vai ser o próximo do CR, se eu não me engano, né? Ah, o Ikidivino... Não, não queria o Ikidivino. O Ikidivino aqui eu já tenho. Já tenho até o pá do Ikidivino. Mas pelo menos veio um Szinho aí, né? Lembrando que o Paloni, ele... É... Como fala? Ele tem diferenciação, né? Ele é X. Não sei se ele pega o mesmo drop rate do Ogseus. Drop rate do Ogseus é de veras interessante, né? Aqui eu não compartilho porque buga a tela todinha e eu tenho que ficar mexendo na tela e tal. Então por isso que eu não faço essa tentativa. Então vamos agora pra segunda tentativa das minhas nove tentativas que eu irei fazer aqui, né? Vamos lá. Ó, não apareceu nada aqui em cima. Ou seja, é triste. Vamos ver o que aparece ali em cima. Um outro sortudo que não é eu, né? Pelo nome ali. Vamos lá. Então terceira rodada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aparece aí a... Pra gente... Opa! Um Aiolos. Não sei se eu tenho um Aiolos, se parecia as cartinhas aqui, ó. Um Aiolos eu não tinha. Que aqui é tipo ativando os vínculos da conta. Então vamos pra nossa quarta tentativa. Ah, é. Aqui, ó. Também tá a espada do Agues, né? Aparecendo nas invocações. Aqui até que parece que o golpe hit tá melhor. Olha só. Dei 40 tiros, veio 2S. Por enquanto, né? Vamos ver quantos S a mais que irão vir. Então vamos lá pra nossa quinta tentativa. Galonezinho vinha sozinho. Será que eles vão traduzir o nome dele pra sozinho? No PT-BR. Porque eles gostam de fazer algumas traduções. Vai ficar muito estranho sozinho, mas... Com o tempo a gente se acostuma, né? Só o Thanatos que a gente não acostumou, né? Porque eu não vejo... Ouço, né? Menor dizendo, ninguém chamando o Thanatos de Thanatos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada dessa vez. Triste. Não, nem A veio. Mas eu não faço muita questão de A. Então vamos lá pra nossa quinta ou sétima rodada tentativa. Não parem de aparecer os nomes ali em cima. Vamos, 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 vamos. Parou. Só fui elogiar que aqui o drop tava da hora, que aí paro de vir os drop. Isso é triste. Isso é triste. Então vamos lá. Mais 10zinho aqui. Eu não sei como faço pra pegar a restrição também daquele evento lá, ó. De ganhar 5 gemas. E por enquanto nada. Será que aqui é da minha restrição? Ah, isso aqui eu não sei. É de ficar respondendo pergunta, mas... Isso não é hora de ficar respondendo pergunta, não. Ó, ganhei uma gema. Tá, né? Uma gema. Então vamos lá pra... Mais uma tentativa aí, né? Ah, e aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição, se você compartilhar. Caso ainda você não deu aquela oportunidade de fazer aí um personagem melhor, maior e... Nossa. Ai, ai, viu? Brilha vermelho? Eu não sei se brilha vermelho também, ou o Odisseus brilha vermelho. Pô, outra pena. Eu já vi um like, pelo menos, né? Vamos ver como é que funciona aqui a minha restrição. Que ainda nós temos ainda a restrição pra pegar aqui. Os eventos eu mostrei no vídeo de ontem, né? Comentei um pouquinho mais. Ó, esse aqui é um evento novo, hein? A gente vai fazer depois. Sobre a vinda do Ayori Divino, né? Que eles estão dando o Ayori Divino aqui, pelo que parece. Mas aonde eu pego aquela restituição? Olha o modo história, né? Do Alon. Chegou aqui. Aqui é a loja de troca do modo história do Alon. E aqui as perguntinhas que eu não sei como é que funciona isso daqui. Aniversário do Saga. Ah, eu não sei como que pega o... Ah, vamos... Vamos lá, respondi aqui. Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui. Tá vendo, Ana? Tá aumentando o joinha. Eu acho, né? Eu acho. Também eu não sei o que é isso aqui também, gente. Ah, parece que essa roleta... Podia rodar aquela roletinha. Enfim, eu não sei, não. Não vou ficar perdendo meu tempo nisso daqui, não. Que estressa. Não sei da onde eu pego aquela minha outra restituição de 5 gemas. Vamos tentar descobrir isso aqui. A gravação, acho que é aqui que pega. Ou é aqui. Aqui ela resgatando. Beleza. Peguei mais 5. Então temos 9 aí, ó. Agora, Alon. Agora, Alon. Chega pra nós aí. Chega pra nós. Só podia chegar uma Pandora. Porque, na verdade, eu queria mais uma Pandora do que um Alon nessa conta. Tá horrível jogar Dijama ou Kat de cura nos Guados Sagrados. Mas, infelizmente, não veio nada desta vez. Mas, a gente vai rodar aqui a Roda da Fortuna. Que aqui também é flopar com a maioria dos eventos do chinês. É flopadíssimo. Aqui eu acho que eu tenho duas chances. Então, vamos lá. Nossa, credo. Vou até a Estelar. Aqui eu acho que é duas vezes só. No final, veio mais uma gema. Então, vamos lá. Dá sem tiros, né? Não, não vai dar sem tiros, não. Mas, é essa aí pra encerrar o vídeo, né? Então, vamos ver aí. Qual é a estrela dele? Será que é a estrela do Axe também? Ah, é um escudo pra fechar com honra, né? Então, não é isso. O Brasil Amazonas expou o vídeo de invocações aí do Alon. O Alon, aparentemente, ele não tem nenhuma alteração. Não mostrei as skills dele, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se vocês compararem com as skills que tem no vídeo do Alon. Eu vou deixar o vídeo do Kayn, né? Mostrando as skills dele. Do Alon também mostrando as skills dele. A tradução. E o porquê que eu não achei o Kayn e o Alon legal, né? Não achei eles top das galáxias, né? Eu vou deixar esses três vídeos indicados nos cards. Então, continua com os mesmos multiplicadores aqui, até 240%. Ele perde 15%. Vem dizer que ele aumentaria aí o PV perdido, né? Que é interessante pra ele trocar a vida. Nas segundas skills dele tá aqui, ó. A quantidade de troca de ganhar um duplo turno, 50% a 100%. 20% como buff, se eu não me engano. De regeneração, né? De cura e 20% de velocidade aqui. Aqui, parece que tem esses 5% aqui. Eu não lembro o que é esses 5% aqui. Tem que ver essa habilidade da troca de vida. Se quer o buff, essa quer a troca de vida. Aqui, talvez, sofreu alguma alteração. Essa daqui, do dano dele, tá com os mesmos multiplicadores, se eu não me engano. Não, deixa eu ver. Ele cerrava aqui, ó. 420%, mas tem um tanto de coisa aqui que eu não sei se teve alguma alteração, algum buff. E aqui também ele continua com as mesmas probabilidades de encher sua barrinha pra se transformar. E ganhar turno extra após eliminar alguém. E esses outros 40% eu esqueci o que é também. Eu acho que vai ficar invisível. Não sei se é pra ficar invisível. Então, aparentemente, eu não sei se ele teve alguma alteração. Se tiver alguma alteração relevante, eu trago um vídeo à noite, traduzindo e pensando no que ele poderia melhorar. E se eu vou gostar dele ou não com as alterações, beleza? Mas é isso, eu vou fechando o vídeo por aqui. Boa sorte pra todo mundo aí que tá dando tiro na Artemis, lá no Global. E até o próximo vídeo. Valeu e fui!